Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha, essa aqui é a Rafaela, minha filha, e a gente vai fazer hoje um bolo formigueiro com uma calda de chocolate. E ele não leva ovo, não leva manteiga, não leva leite de vaca, e ele também é sem glúten, porque eu recebo muita, muita, muita mensagem e comentários de vocês pedindo pra mim mais receitinhas. Sem glúten, então, aí vai, vocês vão amar esse bolo. A gente começa pré-aquecendo o nosso forno a 190 graus Celsius. Duas xícaras de farinha de arroz. Meia xícara de amido de milho. Uma xícara e um terço de xícara de açúcar mascavo. Você pode usar também o açúcar de coco, o açúcar demerara, o açúcar cristal ou o refinado. O refinado. Uma colher de chá de fermento em pó. De fermento em pó. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Mistura esses ingredientes secos. Secos. Coloca 300 ml do leite vegetal da sua preferência. 80 ml de óleo. Uma colher de sopa de vinagre. O vinagre em contato com o bicarbonato de sódio deixa o nosso bolo muito macio e fofinho. Uma colher de chá de essência de baunilha. Isso é de baunilha. Mistura tudo. Mistura tudo. Finaliza com meia xícara de chocolate meio amargo picadinho. Picadinho. Para garantir que a sua receita não tenha nenhum ingrediente de origem animal, leia no rótulo do seu chocolate meio amargo. E aí você vai ver que não tem leite na composição. Você vai perceber que essa massa fica um pouco mais líquida do que as massas normais que levam farinha de trigo. É porque quando a gente faz uma receita sem glúten, no forno ela absorve muito mais o líquido. Então eu sempre gosto de colocar um pouco mais de líquido que o normal para a massa não ficar muito seca. Eu estou usando uma assadeira de silicone, por isso não preciso untar. Se você usar uma assadeira tradicional, é só você colocar um pouquinho de óleo, espalhar com o guardanapo e polvilhar farinha de arroz. Leva para o forno por 40 minutos, até 45 minutinhos, até o seu bolo ficar bem douradinho em cima. Para a cobertura de chocolate, coloca em uma panela 3 quartos de xícara do açúcar da sua preferência, meia xícara de cacau em pó ou chocolate em pó e uma xícara de água. Mistura tudo e aí quando ele começar a levantar a fervura, segue mexendo por mais 2 minutos. Uma historinha rápida que eu quero contar para vocês. Alguns anos atrás, quando a gente estava começando essa transição para diminuir ovo, leite de vaca, um amigo meu falou, nossa, mas como vocês vão ficar sem chocolate se vocês forem veganos? Aí na época eu pensei, nossa, como eu vou fazer sem chocolate? Só que, gente, é besteira, não faz sentido isso, porque cacau, chocolate em pó, açúcar, até mesmo chocolate meio amargo e amargo, eles não levam leite na composição. Então, quando a gente fala de restrição alimentar, seja o glúten, algum ingrediente de origem animal, o ovo, leite de vaca, enfim. Às vezes a gente acaba focando muito no que a gente não pode ou não vai mais comer. Eu recebo muita mensagem de gente que está triste, chateada, eu descobri que eu sou alérgica, que eu sou intolerante, eu estou muito chateada. Quando, na verdade, existe uma gama enorme de alimentos que você, às vezes, nunca nem deu bola e que você vai começar a consumir agora. Eu vejo a minha alimentação há 4 anos atrás e eu acho que naquela época, sim, eu tinha restrição alimentar, porque hoje em dia, apesar da gente estar aí em transição para o veganismo, o que a gente come hoje em dia é muito mais rico, tem muita cor, eu uso muito mais os alimentos do que há 4 anos atrás. Então, o conceito de restrição alimentar tem que ser rapidamente revisto. Não esquece de dar um joinha aqui no vídeo. No vídeo, explica no canal. Dá um joinha. Partilha! Ativa o sininho. A gente vê o sininho. E eu quero saber se você não consome glúten, por qual motivo? É por opção, por que você se sente inchado, por que te falaram que não é saudável, por que você tem alguma alergia ou intolerância? Comenta aqui pra mim. Eu quero muito saber. Porque tem muita gente que me escreve pedindo receitinhas sem glúten. Desinforme o seu bolo e joga essa caldinha em cima dele. E eu quero saber se você não consome glúten. Faz. Mente depois o que você achou. Mente depois. Até a próxima. Tchau. Dá um pouco de molho. Dá uma massa pra descansar. Leve pros fomos. Mistura bem. Com o molho que a gente vai pôr farinha. Que suca com cacau. E uma massa ela vai descansar. Pro forno ela vai desnamar. Pronto, posso começar? Não.